Há 15 anos, uma tragédia marcava a aviação internacional. O voo da Air France, que ia do Rio para Paris, caiu no Oceano Atlântico, matando 228 pessoas. O jornalismo da Globo reconta essa história na série original Rio-Paris, a tragédia do voo 447, que estreia hoje no Globoplay. A série, em quatro episódios, dá detalhes da viagem interrompida no dia 31 de maio de 2009. O avião caiu cerca de quatro horas depois de decolar, matando todos os passageiros e tripulantes a bordo. O documentário ouviu relato de parentes, de técnicos que participaram das investigações, de especialistas em aviação e de jornalistas que cobriram o caso. E recuperou diálogos das caixas pretas encontradas quase dois anos depois do acidente. As conversas da tripulação foram dubladas e transcritas. E os momentos antes da queda foram recriados com recursos tecnológicos. A série mostra uma sequência de falhas e de procedimentos depois que os tubos de pitot, sensores de velocidade que ficam do lado de fora da aeronave, congelaram e deixaram de enviar informações para a cabine. E revela como esse acidente mudou a segurança da aviação e ainda o luto das famílias nesses 15 anos.